Fala, sou o Trader Araruj na área, trazendo informações pra vocês, muita gente me pedindo, reclamando sobre se teve queima, se não teve da moeda Então a gente veio trazer, pessoal, que valeu a pena sim essa queima, muita gente tá preocupada, falando assim Ah, de onde veio essa queima, tá? Falando que não ia interferir em nada, pessoal, a queima foi tirada da LP de 4,4 milhões, ok? Então, Trader Araruj sempre trazendo informações top pra vocês aí, beleza? Beleza? Então, pessoal, vamos lá, mas não está bloqueada, que muita gente tá me perguntando também nos grupos e tanto nos comentários do YouTube que eu acompanho Então já deixa o seu like, inscreve no canal, pessoal, dá o seu joinha aí pra fortalecer o canal e que a gente sempre preocupar de trazer informações de primeira mão, beleza? A LP teve início bloqueado, tá? Então ela teve início bloqueado e parcialmente desbloqueado até chegar no aniversário de onde estará toda liberada Então vai ter toda liberada, sendo assim, parte que está sendo liberada está o quê? Sendo o quê? Queimada, galera, entendeu? Já tá sendo queimada Então vai aqui, ó, vai impactar no preço da moeda, tá? Vai impactar no preço da moeda? Então vamos lá, a LP faz parte do supply circulante Então aqui, ó, é um supply circulante e está sendo queimada, ó lá, está sendo o quê? Queimada Então, sim, ela está ficando mais do quê? Escassa com o tempo, trazendo no futuro o benefício Então, ó, o que vocês precisam aqui, ó, então sim, é algo extremamente benéfico para o projeto, beleza? Então já deixa o seu like, inscreve no canal, entra no grupo Telegram, pessoal, lá que vocês vão ter toda a informação Eu falo diariamente, entra no grupo Telegram E onde eu compro essa moeda? Tem um link abaixo da corretora GateU Então, olha aí, deu uma alta bacana a BabyDoyzinha, tá? Agora está nesse quadradinho aqui, ó, tá? Está nessa lateralização aí, um gráfico de uma hora, tá? Só que olha a alta que deu, da onde que a BabyDoyz saiu? Da onde que a Babyz saiu, tá? Falo diariamente para vocês, olha aí, lá do fundo, ó Tá? Então está numa região boa Região boa do quê? De compra, galera De compra, é isso mesmo Para quem perdeu o lugar, está na região até boa, tá? Eu falei diariamente para a galera aí, eu falo, pessoal O lugar de vocês ter comprado é onde? Aqui embaixo, tá? No curso aí, pessoal, vocês aprendem tudo esse básico aí R$197, tem um link abaixo do curso Esse valor a maioria perde diariamente por falta de conhecimento Então, olha aí O que a gente já está vendo aqui? Está criando o quê? Essa bandeirinha aqui, ó, tá? Vamos torcer que não vai romper Porque se romper aí essa bandeirinha de baixo aí Vai romper tudo, tá? Vai dar uma queda linda aí Correção, que aí entra o quê? Os mãos de alface, tá? Os mãos de alface, infelizmente, é eles mesmo Olha aí como está o grafo aí, ó Então a região, um suporte desenforte que nós temos é esse aqui, ó Nessa lateralização, o grafo de uma hora Agora está segurando aqui, ó Só que essa vela vermelha aqui é uma vela muito de força vendedora, tá? Mesmo que entrou um volume de compra Então vamos aguardar para ver aí Eu quero que a Baby sobe Se cair, eu entro o carrinho Olha lá Muita gente comprando, ninguém quer perder E sobre a queima de ontem, tá, pessoal? E aqui está falando das moedinhas, tá? Olha aí, dos prêmios que a Baby deu E olha aí A Baby não para de crescer 1.443.000 É isso que eu falo diariamente, pessoal Muita gente aí falando, saindo da moeda Pensando em vender Enquanto você sai, vem 2.000 Por quê? Os gringos lá fora já tem a visão desse projeto Não está entre as tops do mercado Quando entrar vai ser estouro total Pode ter toda a certeza aí Absoluta, pessoal Absoluta E o pessoal comprando aí, ó Tá? E muita gente vindo aí Eu falo diariamente Baby não se vende Baby faz o quê, pessoal? Se compra Quem me acompanha já sabe A frase que eu venho usando diariamente Baby não se vende Baby o quê? Se compra Olha aí, ó Esse aqui, ó 500 dólares, tá? Praticamente 500 dólares A 47 dia ele entrou pro projeto Aí agora ele foi lá o quê, ó Comprou mais Então quer dizer Baby não se vende, tá? Baby faz o quê, pessoal? Baby se compra, pessoal A Baby só se compra, tá? Então Baby não se vende Baby se compra Perfeitamente, olha aí Baby não se vende Então Daqui 2 anos no mar Vocês vão ver aí o porquê, tá? Posso estar errado? Muito difícil, pessoal Porque é uma moeda aí que A comunidade muito grande E o que faz a moeda Às vezes nem ela em si Só ela em si ser boa Tem que ter uma comunidade Que acredita nela, tá? A moeda pode ter vários Projetos boas Mas se não tiver muita gente Não vai influir nada, ok? Então A Baby nesse projeto aí Tá aprovada É uma comunidade muito forte E a queima de ontem É o que eu quero falar Pra vocês aí, pessoal Então Mete o dedo aí Que é promoção Pra vocês aí De Natal aí A queiminha de ontem aí, ó Tá? Na carteira de queima aí, ó 4, 4 milhões Então quer dizer Cada dia que queima Nossa Babyzinha Cada vez está mais perto Do nosso objetivo, tá? Então Eu penso assim, pessoal Queimar muito 4 milhões Antes de entrar na Binds E na Coinbase Por quê? Porque quanto mais ela queimar Mais força Ela vai ter, tá? Então Na queima de aniversário aí Estão falando Na queima de 30, 40, 4 milhões Não sei Vamos ver, né? Se for Já vai ser um Um caminho muito andado, tá? Então, pessoal Onde eu compro essa moeda Na corretora Gate U Abaixo aí do vídeo Aí tem um link Da corretora Gate U, tá? E quem quer ter o curso Pra aprender Onde comprar Como adquirir Como fazer o cadastro Na corretora, tá? E pegar lançamento Tem um link Abaixo aí no primeiro vídeo Aí R$197, beleza? Então nós trazendo aí Esclarecemos a dúvida De muita aí Sobre a queima, tá? Que muita gente tá falando Foi tirada a LP 4, 4 trilhões Não vai fazer diferença Então Trouxe aqui pra vocês Aqui, beleza? Trade Araújo Sempre trazendo informações De primeira mão Valeu